O ministro das Finanças, Olavo Correia, admitiu hoje em Lisboa que a proposta para criar um Banco de Desenvolvimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa pode ser discutida pelos Estados-membros da organização em julho, em declarações à Lusa, à margem do primeiro Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa, que decorreu hoje na capital portuguesa, onde Olavo Correia participou também como representante da presidência rotativa da Cplp. O ministro disse que vai levar a ideia da criação do Banco para a Reunião de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que acontece em julho, para ser discutida. Reservando, entretanto, que cabe ao presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, na qualidade de presidente pro-tempore da Cplp, avançar com a proposta. O primeiro Fórum de Economistas das Cidades de Língua Portuguesa decorreu este domingo em Lisboa e versou sobre o tema o papel dos países de língua oficial portuguesa na economia global, novos desafios e oportunidades.